Exatamente, Darcy. Para falarmos sobre esse assunto que é tão importante na realidade das pessoas de hoje, nós vamos conversar com a economista e coordenadora da Coordenadoria de Saúde, Qualidade e Vida dos Servidores da UFSM, Diana Sampaio. Diana, quero te agradecer por dedicar um tempo para a gente falar sobre esse assunto e lhe perguntar o seguinte, as pessoas confundem assédio moral e assédio sexual? É normal haver essa confusão entre as pessoas? É, não, com certeza, assim, é difícil, são crimes tipificados, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. O assédio sexual é até mais fácil de nós tipificarmos, porque está muito relacionado ao estupro, à violência sexual, a qualquer ato de agressão, que em geral ocorre contra as mulheres, em qualquer ambiente laboral, mas o assédio moral já é uma coisa mais difícil de ser comprovada, tipificada, porém, ele já tem algumas decisões judiciais que norteiam esse entendimento. Então, hoje em dia, a gente vem amadurecendo bastante que situações repetitivas, de humilhação, muitas vezes de forma vertical por parte de pessoas que se sentem superiores, claro, na hierarquia, os chefes, muitas vezes são os assediadores, ou talvez de uma inversão de baixo para cima também, trabalhadores que chantageam os seus chefes, enfim, por saberem de questões particulares. Então, existem várias formas de você, só que é difícil você compor provas para realmente comprovar esse tipo de assédio. E essa situação, ela provoca o que é pior, é o adoecimento de qualquer trabalhador ou trabalhadora, né? E a nossa ação é muito mais prevenir que isso ocorra, especialmente dentro do espaço da Universidade Federal de Santa Maria. Existe um clamor, até pela questão do grande acesso às redes sociais, de que o mundo de hoje é um mundo machista, e que se desqualifica muito colocando a mulher num patamar abaixo do homem em muitas situações. Isso acontece com relação ao assédio? O número de mulheres assediadas é maior realmente do que o dos homens? Não, com certeza, sim. Eu acho que hoje as mulheres estão mais empoderadas, profissionalmente elas estão muito mais atuantes, mas a gente vê, por exemplo, que algumas questões podem ser consideradas assediosas, como, por exemplo, as mulheres têm mais qualificação do que os homens e muitas vezes ganham um salário inferior aos homens. Isso é comprovado no Brasil e em muitos lugares no mundo, né? Então, essa luta das mulheres hoje não é apenas por, ah, queremos ser superiores, nós queremos ser iguais, ser respeitadas como profissionais com a competência que temos, né? E simplesmente podemos ganhar os mesmos salários e não sermos elogiadas de forma assediosa no ambiente laboral, de forma desconcertante. Queremos simplesmente um espaço profissional digno, né? Respeitoso, sem esse tipo de possibilidade e uma boa relação entre os homens. A gente pode entender que o ponto de partida do assédio, ele é o preconceito ao olhar para uma pessoa diferente, aquele é magro demais, aquele é negro, aquele é baixinho, aquele é grandão. A gente pode entender que começa ali você olhar a pessoa de forma diferente? É, essa talvez seja uma análise bem profunda, né? Que talvez a psicologia tenha mais competência para fazer. Eu como coordeno uma, na minha coordenadoria, uma equipe multiprofissional, a gente discute muito, né? O que é realmente a raiz desse tipo de crime. E, de fato, vários casos são a partir do preconceito, do diferente. É o que eu dizia hoje aqui, né? Na nossa roda de conversa aqui em Cachoeira do Sul, no campus da UFSM, que, muitas vezes, por você fazer diferente, ser diferente, isso incomoda, né? Então, pode provocar um atrito nas relações laborais, e isso pode vir a se configurar, né? Através de um preconceito crescente num crime de assédio. Então, aceitar as diferenças, rever conceitos, né? Não é porque a pessoa é negra ou é de origem de outro estado, fala diferente, que ela é inferior. Então, nós precisamos ter essa consciência, principalmente dentro do espaço da universidade, que hoje tem o acesso via o Sisu, via o Enem, e nós estamos acolhendo aqui no Rio Grande do Sul pessoas de todos os estados do Brasil. Então, nós precisamos ter essa compreensão fortemente que os choques culturais nem sempre representam a possibilidade de conflitos, de materialização de conflitos e preconceitos. Nós temos que buscar a aceitação do outro e a construção coletiva de um ambiente laboral saudável. Nós estamos conversando no NTSU de hoje com Diana Sampaio, ela que é coordenadora da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores da UFSM. Diana, por que discutir esse assunto num ambiente escolar? O fato, num ambiente acadêmico, de haver um envolvimento maior de pessoas, isso pode facilitar a questão do assédio? Hoje nós temos uma comunidade de discentes na UFSM que chega a 30 mil alunos, e temos também em torno de 4 mil servidores atuando dentro do ambiente, só na parte técnica administrativa, mas acho que quase 3 mil docentes, servidores docentes. Então, assim, as convivências, as relações, elas passam por conflitos. Nós temos trabalhado esse tema com bastante seriedade e com bastante atenção. Temos os canais de denúncia, que é a ouvidoria, e temos feito várias campanhas da calorada sem assédio, porque os casos começaram a ser denunciados a partir, por exemplo, da experiência da USP, que foram denunciados 100 casos de estupro e violência contra acadêmicas, e isso nos ligou, digamos, o alerta. E aí nós começamos a fazer a calorada sem assédio, temos grupos de apoio, o grupo Sororidade, agora temos uma comissão de igualdade de gênero, temos uma comissão antirracismo, então várias iniciativas da gestão vão ao encontro desse combate, dessa prevenção de possíveis assédios. Para a gente terminar, Diana, eu queria te perguntar o seguinte, o fato de vocês estarem discutindo esse assunto dentro de um ambiente de uma universidade. Isso foi estartado por algum problema que a UFSM teve e vocês acabaram, poxa, precisamos fazer alguma coisa? Ou realmente foi uma decisão de um corpo de pessoas que estão preocupadas com esse assunto? Não, assim, houveram sim algumas denúncias, até relativamente as estatísticas estão disponíveis no site da UFSM, ali nas queixas da ouvidoria, você pode ver, comprovar pelos números, são muito pequenos os números que chegam de denúncias e de casos que são consumados como crimes, abertos processos e tal. Mas, obviamente, no universo desse tamanho, nós já tivemos alguns casos, tivemos recentemente casos de racismo, mas todos sendo investigados, até pela Justiça, pela Polícia Federal. Então, é uma postura mesmo de prevenção e, claro, combate. Se há o caso, o caso vai chegar até a Justiça. A partir do momento que é identificado o crime, sem dúvida nenhuma, aí sai até do escopo da nossa atuação enquanto servidores da Universidade Federal. Passa a ser a atuação da Justiça, com certeza. Então, assim, existe relativamente, eu acho, os números ainda são pequenos, e por isso nós queremos, mas talvez as denúncias não cheguem até nós, como deveria. Às vezes as pessoas até buscam a Justiça antes mesmo de buscar os canais de denúncia interna administrativa, porque não se sentem seguros, acham, poxa, se eu for na ouvidoria, eu vou ser perseguido mais ainda. Então, assim, pelo contrário, eu gostaria de enfatizar e reforçar que esses canais, eles estão realmente a serviço de todos os usuários da Universidade, e não só para fazer críticas, denúncias, para fazer elogios, sugestões de melhorias, né? A ouvidoria está aí para isso. Empatia e respeito são os melhores remédios contra o preconceito e o assédio? Com certeza. É isso que nós precisamos. E, além de tudo, nós estamos agora com a sororidade, que é a irmandade entre as mulheres, que isso também pode trazer grandes benefícios, inclusive, para os homens que convivem com as mulheres.